Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz esse quiche de cebola caramelizada. Tá vendo que linda? Então é isso. Então, Marcelo, solta a vinheta porque agora vamos começar tudo. Vamos embora! Essa receita eu tenho certeza que vocês vão amar. Primeiro, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos ao nosso canal, que é um canal delicioso. E falando de receita, mas antes de falar o nome da receita, já segue a gente que vai levantar mais ainda o nosso canal. Bem-vindos, novos seguidores. Muito feliz com vocês, gente. Obrigado de verdade. Hoje nós vamos fazer um quiche de cebola caramelizada. Vocês já comeram? Não? Então vocês vão aprender comigo hoje. Tá certo? Bom, pra gente começar a fazer esse quiche, tá certo? Eu vou passar pra vocês agora os ingredientes. Tá certo? Desce aqui, Marcelo, e vamos trabalhar. Bom, gente, ó. Pra gente fazer a massa do quiche, que é super deliciosa, a gente vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga gelada, um ovo e duas colheres de água, tá certo? Pro recheio, são cinco cebolas grandes. Olha aqui, ó. Fatiadinha assim, que eu vou ensinar pra vocês como é que faz esse corte aqui, a julienne, porque é muito fácil. Desce aqui, Marcelo, e aqui, ó. Tem três ovos ainda, sal, tem sal pra cebola, sal pra massa, então a gente vai fazer e eu vou passar pra vocês, tá certo? Então, vamos começar, Marcelo, e aqui, ó. Gente, a julienne é o corte da cebola. A julienne é super fácil, tá? Você vai aqui, ó, pegar essa parte aqui do meio e vai cortar ao meio, tá vendo? A bichinha aqui. Ela tá aqui assim, gente, não é? Não corta desse lado, não. A gente vai cortar desse lado daqui, do bumbum pra cima. E vai fazer assim, ó. Em tirinhas, tá? Se vocês quiserem as tiras mais grossas, pode ser também, viu, gente? Ó. Esse é o corte à julienne. E aqui, ó, sobrou aqui, ó. Não dá mais pra fazer. Você vem aqui, ó, cuidado pra não cortar os dedinhos, viu, gente? E uma coisa importante, quando você estiver cortando cebola, não ponham os dedos próximos aqui, não. Você põe aqui, ó, a ponta das unhas, aqui, ó, e vem aqui e puff. Tá certo? Bom, finalizando, gente, aqui, ó, de cortar as nossas cebolas, tá? Vou colocar aqui e vai aqui puxando ela assim rapidinho. Eu vou primeiro mostrar pra vocês como é que faz essa cebola caramelizada, porque ela passa mais tempo no fogo, tá, gente? Então a gente vai conversar primeiro com ela, tá? E depois a gente faz a massa, tá? Então a gente vai pegar aqui assim, ó, um fio de azeite. Um fio bem caprichado, porque a gente tem muita cebola, né, gente? Ó, foi super caprichado, né? A gente vai ligar em fogo baixinho, tá? Fogo baixo e vamos deixar aqui. E agora a gente vai colocar, gente, ó, as cebolas, tá? Preste bem atenção nisso. Esse momento é muito importante. Espalha as bichinhas. Vai soltando as cheirinhas dela que ela vai ficar mais gostosa ainda. E vai soltar a água. Gente, ó, essa receita aqui da cebola caramelizada, tá? Eu não vou colocar açúcar. Por quê? Porque a cebola já tem açúcar, gente, tá? E ela vai ficar super deliciosa. Como é uma torta salgada, né, então... Uma torta não, quiche salgada, desculpa. Isso mesmo. Agora, para a cebola desidratar mais rápido, a gente vai colocar aqui, ó, uma pitadinha de sal. Porque o sal vai fazer com que a cebola desidrate mais rápido. Tá certo, gente? Tá vendo, gente? Agora a gente vai dar aquela mexida rapidinha, tá? Aqui. Para que o sal se espalhe e penetre de verdade no restante da cebola, tá? Quando você sentir que já está pegando um pouquinho, aí a gente vai vir para o próximo passo, tá certo? Eu vou colocar mais um pouquinho de azeite. Porque como a gente tem muita cebola, né, gente? Maravilha. Então vamos embora. Deixa eu colocar isso aqui. Pronto, gente, olha. Tem uma super dica aqui, tá? Para vocês. Não é para fritar a cebola. É para a cebola amolecer. Somente isso, tá? E chegar à transparência dela. Quando chegar a esse ponto, a gente vai colocando água, tá certo? Aos pouquinhos. Vai colocando água. E ela vai soltando a água dela também. E o açúcar. Ela vai soltando o açúcar. E ela vai começar no processo de caramelização com a água. E aí eu vou mostrar para vocês aos pouquinhos. Então agora a gente vai passar para a massa. Tá bom, gente? Então vamos lá aqui, ó. 250 gramas de farinha de trigo. Uma colher de chá de sal. Vai precisar de sal aqui. Por conta da massa. Tá? 100 gramas de manteiga gelada. Viu, gente? Chegando aqui, é aquele processo mão na massa de verdade. Tá, gente? E vai misturando. Vai ficar super maravilhoso. E aqui tem uma super dica, viu, gente? É para fazer com a ponta dos dedos. Para não esquentar a manteiga. Por que nas pontas dos dedos? Para que ela não derreta logo, tá, gente? Tem esse processo com a farinha de trigo. Pronto. Chegou esse ponto aqui, gente, ó. Costuradinha. Vai quebrar com o ovo, tá certo? Tá. E toma na mistura. E aos pouquinhos eu vou mostrando tudo para vocês, tá certo? Olha, gente. Tá vendo que legal? Que massa fácil de fazer. Preste atenção numa coisa. Se a massa ficar muito mole, você põe um pouquinho de farinha de trigo. Porque depende da cidade. Seja por ser nordeste do Brasil, ser sudeste. Depende de tudo que tem temperatura. Então, assim, cada uma tem a sua, né? É isso, gente? Então, aqui eu precisei colocar um pouquinho de farinha de trigo. Só isso. Tá bom, gente? Mas, ó. Chegando a esse ponto aqui, a gente vai colocar na geladeira, tá? Eu vou envolvendo esse bichinho aqui bonitinho. Deixa ele lá repousando uns 20 minutinhos, tá bom? Porque agora eu vou tratar dessa cebola e eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou colocar na geladeira e volto rapidinho. Bom, a bancada já está limpa, né? A nossa produção já limpou, já foi explodiu. Para a gente organizar. Olha aqui, gente. Olha a cebola. Tá vendo? Quando ela chega a esse pontinho aqui, olha. Quando a água estiver escorrendo, tá vendo? Porque ela já está desidratando. Tá? No seu tempo certo. Com fogo baixinho, tá bom? Como vocês podem ver, ela está ficando molinha já e transparente, né? Chegou esse ponto aqui, eu vou colocar aos pouquinhos água, tá, gente? Por quê? Aos pouquinhos, ela vai dando a cor que você quiser. Um exemplo. Eu quero a minha cebola caramelizada mais escura. Então, ela vai ter que passar mais tempo aqui, tá certo? E é a água que vai dar esse tom, junto com a cebola. Tá certo? Então, aos pouquinhos, eu vou mostrando para vocês. E vocês vão fazer isso em casa, porque é muito gostoso, viu, gente? E outra coisa. Quando a gente põe água, a cebola vai soltar o açúcar. E a sua acidez também. Tá certo? Olha, gente. Tá vendo como caramelizou? É isso aí. Olha aqui, ó. Você vai virando ele sempre. Essa parte daqui, você pode ver, gente, aqui no fundo da panela, que tem uma coisinha assim, meio aqui agarrando. Sabe o que é isso, gente? Isso é o açúcar da cebola. Tá vendo? E não precisa colocar açúcar. Então, ó, quando estiver assim, você vem e coloca aqui, ó, água. Um pouquinho de água. Tá vendo, gente? Como é que ela tá? Olha pra quê. Ela não está nem muito seca, nem muito. Ela tá caramelizada. Como você pode ver. Olha aqui, ó. Caramelizada mesmo. Bom, pra mim, esse ponto aqui está ideal. Está perfeito, tá, gente? Eu vou desligar, puxar pra cá. Eu já retirei a nossa massa da geladeira, tá? Eu vou fazer aqui, ó, com as mãos mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu peguei essa... Como é que chama isso aqui, Marcelo? Fuma. Ah, gente, eu peguei essa forma aqui, tá certo? Com fono removível, tá bom? Dá um branco, às vezes, muito doido. A gente vai pegar com as mãos mesmo, gente, que vai, ó, modelando, tá? Mostrando pra vocês, tá? Olha aqui. E vai esticando a bichinha como você quiser. Ou fina, ou grossa. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, tá vendo como é fácil, minha gente? Bom, fez isso aqui, agora vamos pegar uma caixinha de creme de leite, tá? Vou colocar aqui. Isso aqui tudo não sabe fazer, né? Isso aqui é fácil demais. Uma pitadinha de sal. Pegar dois ovos. Tem um pedacinho de casca de ovo, foi junto. Não tem problema não. Bater aqui, rapidinho. Gente, isso aqui é prático, é fácil de fazer. Vocês prestaram atenção como eu fiz a cebola caramelizada bem no início dela, porque se você tivesse queimado a cebola, a película dela ia fechar. E ela não daria esse efeito de caramelo mesmo. Que é muito gostoso, né, gente? Bom, agora eu vou colocar aqui. Olha. Fica super delicioso, gente, isso aqui, meu Deus do céu. Pronto, aqui já foi, né? Você vem aqui, ó. Essa mexidinha aqui, gente, ó. Bonitinha. Espalhou legal. Então, agora a gente vai colocar, espalhar com muito carinho e amor a nossa cebola caramelizada. Bom, o meu forno já está ligado a 10 minutinhos a 180 graus, tá bom? Quando ele dourar lá, quando o cheiro subir, você já pode retirar. Tá certo? Então ele vai pro forno agora. Bom, gente, ficou pronto o nosso quiche de cebola caramelizada. Isso mesmo. Ele passou 25 minutos no meu forno, tá certo? Pode ser que no seu forno seja mais ou menos, tá bom? Então, cuidado. Olho e o cheiro delicioso. Mostra, Marcelo, essa obra de arte. Olha pra aí, que lindo, maravilhoso. Gente, quem gostou já pode seguir a gente, já pode dar o seu like e segue a gente. E divulga o nosso canal, tá certo? Que é muito importante. E vamos cortar isso aqui e deixar de lero lero, viu? Ave Maria. Opa, aqui também é legal. Meu Deus do céu, Marcelo. Olha aqui, gente. Já fico babando, sabia, gente? Olha a massinha, que delícia. Olha como eu tô besta. Pela massa que eu já acabei de mastigar. Minha gente, o cheiro tá isso aqui. Ave Maria. Maravilha. Olha. Tchau. Gente. Isso tá bom demais, você pode imaginar. Tá mó delícia. Você sente a cebola caramelizada. Natural. Sem açúcar. Sem nada dá pra fazer, gente. É muito gostoso. A massa ficou derretendo na boca. Olha por aqui. Olha, olha. Ela derrete na boca, minha gente. Gente. Quem gostou. Dá um like pra gente. Segue nosso canal, tá bom? Beijo. E até amanhã. Porque tem que usar gostosa pra vocês. Beijo. Tchau. Vou comer mais. Vou comer mais. Opa aqui, Marcelo. Ave Maria. Hum. 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 Tchau.